Muita atenção aqui, o que eu vou dizer pra vocês. Muitas pessoas me perguntaram, Roberto, vai ter pagamento retroativo dos 600 reais? Atenção, atenção, vou te esclarecer em relação ao que estão falando sobre esse pagamento retroativo. O que que acontece? A câmera, mas antes de eu trazer essa informação, se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, se inscreva aqui embaixo no canal, nesse botão vermelho. Posso contar com a sua inscrição? Se inscreva aqui nesse botão vermelho, se inscreva no canal. Assim você não perde nada. Fica por dentro de benefícios sociais, como Auxílio Brasil, Vale Gás, informações para Mãe Solo, empréstimo consignado do Auxílio Brasil, mas você precisa se inscrever. Se inscreva aqui embaixo e esmaga o dedo no like. Nós vamos falar aqui agora sobre essa questão do pagamento retroativo do Auxílio Brasil. O que que acontece, gente? Olha só. O governo quer acelerar esse processo pra começar o pagamento do Auxílio Brasil. O governo, o Bolsonaro, quer pagar o Auxílio Brasil de 600 reais, que é o aumento, ainda no mês de julho. Então nós temos duas situações aí. Se ele quer pagar ainda no mês de julho, precisamos, primeiro, da aprovação, da aprovação na Câmara dos Deputados, ok? Votação agora já 12. Precisa dessa votação, precisa dessa aprovação em dois turnos. Sendo aprovado, pra emitir o pagamento, não dá tempo porque a folha já está fechada. O pagamento começa no dia 18 para o início final 1. Então a folha, repito, já está fechada. Mas o Bolsonaro já conversou com o então presidente agora, presidente, a senhora Daniela Marques, e disse, acelera, prepara tudo aí, prepara tudo aí, porque nós queremos pagar ainda no mês de julho. Ainda que seja, ainda que seja, ainda que seja, uma folha complementar, uma folha extra, ok? Uma folha extra. Muito bem. Esse é o desejo do presidente. Ele quer pagar agora. E aí me perguntaram, Roberto, tudo bem, se não tiver esse pagamento agora, em julho, e o pagamento ficar só pra agosto. Então, sendo aprovado, e não tiver essa folha complementar, o governo não conseguir pagar essa folha complementar, vai ficar pra agosto o pagamento dos R$400,00 mais R$200,00. Então R$600,00 em agosto, R$600,00 em agosto, e pra quem recebe o Vale Gás, mais R$120,00 do Vale Gás. Ok? Mais R$120,00 do Vale Gás. E aí é o seguinte, em agosto paga-se R$600,00, mais R$120,00 do Vale Gás. E a pergunta é, e o governo vai pagar mais R$200,00 relacionado ao mês de julho, que não teve? Gente, é a mesma conversa quando entrou o Auxílio Brasil. Quando entrou o Auxílio Brasil, o governo prometeu que ia pagar retroativo. E não teve o pagamento retroativo. Então, o que eu penso? Que o governo deve usar a mesma situação. Se der pra pagar agora, em julho, vai pagar o Auxílio Brasil de julho, mais uma folha complementar. Se não der tempo, e não conseguir articular isso, vai ficar só para agosto, os R$600,00, e mais R$120,00. Eu não acredito que o governo vai entregar mais R$200,00 retroativo referente ao mês de julho. Ok? Ao mês de julho. Deveria fazer isso? Deveria. Mas como nós temos essa experiência, que lá atrás o governo prometeu e não cumpriu, não dá pra contar com esse valor, gente. Não conte com esse valor. Tá bom? Para agosto com pagamento de R$200,00 retroativo. Não conte com esse valor. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu gostaria de falar diferente que teria esse retroativo. mas as pessoas às vezes começam a contar com esse dinheiro e fazer até contas, compras, contando com esse dinheiro e não chega. E não chega.